Fala galera, aqui tá falando, apolo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo, só pra dar um aviso, outro aviso. Eu fui no primeiro episódio, dei um aviso que eu ia gravar aquilo ao vivo, tipo ao vivo do vídeo. Mas não, eu mudei de ideia, porque eu vi que tava travando muito, né? Tava travando muito, né? Aí, eu acho que eu não vou mais fazer vídeo daquele jeito, acho que eu vou fazer desse jeito. Eu falei que o vídeo tava meio travando, então, mas tava travando chiquinho, mas aí piorou o negócio, entendeu? Então eu vou voltar a gravar vídeo assim. Então, esse é só um aviso, vambora pro terceiro, acho que é o terceiro episódio da nossa série de Operação Ervilha. Os outros vocês não tem entendido, porque tava travando. Olá, plantas e zumbis, vocês devem estar imaginando. Aqui é o doutor Zumbão. Vocês querem participar de uma batalha contra zumbis? Quem quiser, entra. Agora os meus zumbis vão acabar com vocês. Tá, do nada o zumbão liga a sirene, fala e ele fala que vai ter uma batalha de plantas versus zumbis. Não, eu não vou. Olá, a gente e somos as únicas ervilhas daqui, não é mesmo? Assim, quando você quiser virar um agente ervilha, venha aqui, mas primeiro conclua as suas tarefas dos zumbis, de ervilha, para você virar um agente ervilha, ok? Ok. Ah, fica com Deus. Você também. Tá, certo. Tá. Não preciso convidar plantas, porque eu não sei muito bem o que eu preciso. Tá, deixa eu conversar com esse gato. Olá, aqui é o Parque Eufórico. Se você quiser vir aqui, é muito legal para você tirar foto e se divertir. Se eu não tiver essa base dos zumbis ali do lado, mas tudo bem. Tá, ok. Vamos lá. O zumbão falou que vai ter um ataque na cidade de Nego Borville. Eu não posso deixar isso acontecer, né? Já porque eu sou uma planta. Tem que salvar os humanos. Olá, nós vejamos que você quer ir para a cidade de Nego Borville. Eu posso te dar passagem para você ir. Ok, tá. Colina Sonara, no centro da cidade. Colina Sonara, no centro da cidade. Colina Sonara, no centro da cidade. Muito tempo depois de viagem, eu cheguei. Olá, você me conhece? Talvez não. Eu sou a única ervilha daqui. Na verdade, a primeira, você é a segunda. Ah, ok. Fala, Marjador, sim. Faz muito tempo que a gente não se fala. É. Tem muito tempo que a gente não se fala. Eu tenho uma missão para você. Agora você tem que pegar os negócios. Para mim fazer um cortador de grama. Ah, mas para quê? Um cortador de grama explosivo especificamente. Ah, mas eu vou precisar de bomba. De um cortador de grama. De quem mais? De chapéu. Pois. Ah, vai. Eles vão te falar. Então. Ok, né? Quem vai me falar? Tem que me ver, né? Alguém para me falar. É verdade. Eu tenho um mapa de todas as cidades. Tá. Tem um aqui. É. Certo. Tá. Tô indo lá. Tem um aqui. Eu vou acabar com a sua raça. Ha, ha, ha. Eu fui na segunda guerra mundial. Morri achando que ia para o céu. Mas depois eu estava. Mas renasci. Ele só de matar. Ah, na terra. Ha, ha, ha. Sai. Aqui. Eu não vou acabar com a cidade. Eu não vou acabar com a cidade. Levanta um. Tá. O Lama de Anderson te falou sobre o carrinho. É. Então. Se você fazer isso, você consegue ganhar alguma coisa. Mas se você fracassar, você não consegue. Então é desejável que você consiga para o Major Locinho. Então se você quiser participar, pode vir participar agora. Eu te dou moedas. Eu te dou sete mil moedas. O chapéu de mangueiro da Major Docinho. E dez sacos. Hum. Por isso. Barão Palosa. Então. O chapéu vai estar com o barão. Você tem que derrotar o barão para conseguir o chapéu. E é. Vai ser divertido para você. Eu queria estar lá. Mas Major Docinho não deixa. Então. O meu cérebro é minúsculo. Então por isso que eu não vou para lá. Porque eu não sou inteligente. Por isso que a Major Docinho falou sobre um chapéu. Esse chapéu era. O chapéu do barão. Tá. Muito de frente. É o barão. É uma luta. Oi. 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 No droga. Aaaaaa. Bom. Desejamos que eu sou o rei do bicho. Você tem que derrotar o barão agora. É positivo. Ah. Puspa aí. Ai. Sai. Não sei que desaparece. Aparece. Meus bumbis vão acabar com você. Eu não tenho medo de chegar perto de você, os meus morcegos tem. Puxa, cadê ele? Você está com a manjução do barão, para eu desfazê-lo você tem que proteger. Deixa eu matar o morcego do deles. Vou matar os skins. Eu tenho que proteger isso, sai para lá. Sérgio. Não. Pega isso, gente, isso é gostoso para o bebê. Levar uma na cabeça. Volta aqui. Ai, que droga. O que? Bom, é, consegui, eu consegui. Ó, bom, você conseguiu. Agora o barão vai aparecer de novo para você derrotar ele. Quando você flutricava, protegendo isso, ele fugiu. Mas ele aparece. Agora eu entendi. E investigar? Ha, eu estava pensando. Tá bom. Agora para mim ser inteligente. Você achou uma pista boa, porque ele vai aparecer. Tá. Tem que... Pista. Tem que... Um barril, um barril. Um barril, para. E escondido. Bom, isso não é nada bom. Sérgio. Uma pista. Uma casca de banana. Na verdade é isso. Um quadro, tubarão. Ok. Bom, você conseguiu achar todas as pistas. Agora ele vai aparecer. Com certeza. É, estou me cuidando por enfrentar ele. Ele é muito perigoso. Me lembre-se. A recompensa é o chapéu. Hum, eu vou abrir uma passagem para você. E... Só que cuidado. Você é um herói dos anos 80. Sai para lá. Herói dos anos 80? Ah, é um livro fácil. Ó, droga. O barão tem que levar essa caixa até o seu lugar. Não deixe ele levar. Eu estou escapando de mim. Aham. Vai, vai. Comer, mandioca. Com a feijada para cagar muito. Tom. Não tem. Sai. Sai para lá. Quero saber aonde está o barão. Vocês me explicam onde está o barão que eu deixo que vocês levaram. A gente nunca vai te falar. É o nosso chefe. Haha. Ali. Nosso chefe apareceu. Oh. Não. Sai aqui, barão. Você nunca vai conseguir... Acabar com a cidade do Ney do Borbinho. Você não vai me impedir. Você não vai me impedir. E não vai impedir os meus... Apangas. Entende. Ah, droga. Vem aqui. Boca. Vocês não sabem de nada. A gente vai te enregaçar. Toma. Toma. Bora, bora. Vai levar. Corre. Você está com pouca vida. Ah, eu estou com pouca vida? O meu cara sabe que eu estou com pouca vida aí. Oh, não. Não, 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 não. De novo. Ok. 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 Mata. Ok. O barão te transformou na maldição do meu cérebro de novo. Ah. Sim, entendi. Bom. Isso tudo é... Você está desmaiado, Sony. Tá. Oh, droga. Certo. Ativei. Tchau. Tá. Sai para lá. Tá. 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 Tem que proteger isso. o que é que o bomba planejando com isso ah tá ele planeja me matar não 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 é o nome do balão e não consegue morrer da maldição boa você conseguiu agora derrote o barão é só um Ele falou para me derrubar, ele falou para me derrubar o barulho, mas eu suponho que não sei o barulho. Ok, tá. Galera, desculpe que eu tive que dar um corte. Tá, voltando. Ah, você, seu barão! Oh, vamos fazer uma festa! Ah, você tá voando com a minha cara. Bom, ele tá meio fazendo uma festinha. Hum, eu não achei isso nada legal, essa festa. Toma, toma, toma. Conseguindo, cadê ele? Ali! Ah, vai ficar atacando isso, Nemei? Vai! Porque não vai no mundo! Olha aqui, para você e para você. E para você, principalmente. Você também, você também vai me atrapalhar. Cadê ele? Ele... Já voltou! Tá ali! Acho que eu não te vi, né? Sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai! Eeeew! Oi! Toma, toma, toma! Ai, que troca! Sai! Ô, meu Deus! Pega isso! Isso é bom! Uou! Barão! Para de chegar perto de mim! Eu não vou deixar você chegar perto de mim! Para com isso! É belirinho! É belirinho! Vai a guloseima aí para vocês! Hum, guloseima! Puxa! Aparece atrás, segura, barão! Toma! Toma, tem uma botão! Beleza, o chapéu, barão de palota, chapéu mais maneiro. Minha mãe, sai de uma moeda. Beleza, deixa eu ir lá entregar esse chapéu pra manja do ursinho. Olá, você conseguiu o chapéu? Ah, bom, parecemos que você conseguiu, não é mesmo? Obrigado por ter pegado o meu chapéu. Chapéu maneiro. Certo. Consegui. Tem mais missões pra eu não fazer. Mas essas missões você verão no próximo episódio de Operação Ervilha. Tchau!